Nossa, derrubei um cara dentro do carro, mano. Sem azul esse doidão. Peraí, deixa eu usar. Caralho, o que é isso que eu estou dizendo? Tá de selfie. Calma aí, calma aí. Tô vendo, tô vendo. Finalizei o seu, finalizei o seu. Tem um aqui marcado. Mais um lá em cima. Derrubei lá em cima. Tu tá usando o control shot ultra, é claro. Olha lá, ó. Control shovers. Olha lá, ele lá, ó. O monstro. Eu gosto de usar os dois. Control shot e control freak por cima. Aí vira uma monstruosidade. Ó, no último segundo apareceu. Um lado errado, go-tube. Um lado errado, go-tube. Derrubei um, derrubei um. Em cima, guys, em cima. Já era. Caralho. Bande inimigo acima. Derrubei um. Mano, eu vou pular, Corvão. Mano, eu vou lá, Corvão. Foda-se. Derrubei dois. Finalizei um. Tomei bala de outro prédio. Derrubei o outro lá do outro prédio. Tô deslorteado, mano, esse cara aqui. Foi, o do prédio lá foi. Trollamos, velho. O que que aconteceu? Derrubei um. Nossa, o cara nada a ver com a história, mano. Caralho, só tinha cabeçota. Boa, esse foi. Ô, Corvão. Ah, 10 gramas. Agora fudeu. Morri no gás. Bom dia, linda. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, eu quero dar três avisos. Primeiro é o seguinte. Domingo vai tá rolando um campeonato valendo pouco. Só 140 mil reais. O prêmio total, né? De todas as colocações. Eu vou tá transmitindo um campeonato ao vivo. Lá na Twitch. Às 5 horas da tarde, beleza? Então eu espero vocês lá. É nóis. Meu time vai ser eu, Hortinha e o Xavier. Vai ser brabo, ó. Segundo aviso é o seguinte. Eu tô com um projeto de um site que tá massa pra caralho. Lá tem muita notícia de jogos. Inclusive de Warzone. E lá vai tá rolando uns gift cards aleatórios. Tipo assim. Várias vezes durante o mês. Do nada vai aparecer um gift card lá. E o primeiro que vê. Vai pegar. E é simples assim, entendeu? Então eu recomendo vocês ficarem de olho. Porque diretão vai aparecer lá. E aí você consegue pegar um giftzinho, beleza? O link vai tá aí na descrição. E no comentário fixado, beleza? E o último aviso é sobre o control shot. Que é a paradinha que eu tô usando aí no vídeo. Isso aqui é o melhor acessório pra controles, cara. Você coloca isso aqui no seu analógico da mira. E ele vai deixar o analógico mais duro um pouco. Aí você consegue ter uma precisão muito melhor. Fica muito mais fácil de controlar. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade. Mas você não tem a impressão de que você aumentou. Parece que você tá na mesma. E como você aumenta, isso vai melhorar muito a sua movimentação, cara. Eu recomendo isso aqui pra caramba, véi. Link na descrição e no comentário fixado também, beleza? Então é nóis. Esses são os avisos. Tamo junto. E bora pro vídeo. Bora lá então, né? Bora. Salve, Sam. Bora combar nesse cara aqui, Legas. O cara me deu um raio tio de uma isaica, véi. Ó, tem um doidão. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tomou um louco, povo na boca. Caralho. Boa, boa. Ó, coletão. Pega aqui, Legas. Nossa. Tem o cara na porta, hein, mano? Cadê? Eu preciso de alguma arma, mano. Tu tem Sniper Shield aqui, cara. Ó, em cima, em cima. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Mano. Em cima? Em cima do outro prédio, é. Que Legas. Tá grossa. Eita, já pego. Nossa senhora. Minha mira foi pro pau, mano. Derrubei um. Derrubei dois. Boa. Ai, eu vou. Ai, eu vou. Vai, pode ir. Tá dois caídos, tá dois caídos. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. É uma dor de muita fé, gente. Bora, bora. Tem PQD dropando aqui, guys. Morreu, morreu. Boa. Sou. Morreu, morreu já, ô, irmão. Derrubei um. Porra, os caras tudo... Derrubei outro. Boa. Sobrou um. É isso. Não, já foi equipe. Equipe. Cara, eu tô indo aqui na caçada, mas tinha um maluco atirando nele. Esse aqui, ó. Tem um maluco aqui atrás da pedra, ó. Esse aqui começou. Esse aqui começou. Sem azul. Eita, porra. Sem azul, atrás da pedra, guys. Peguei. Pegou? Desculpa. Peguei. Boa, boa, boa. Meu Deus. Olha o hit marker. Ai, ai, ai. Caralho, que susto. Olha o hit marker que eu dei, mano. Nossa, morri. Morri porque eu dei um pulo acidental ali. Olha que bosta. Amigo, lá de faca, mano. De soco, mano. Errei. Fudeu. Perdi, guys. Não precisa usar essa caixa de placa, não, mano. Ali tem muita placa. Mano, o alto é foda, velho. Ali, ó. Ah, eu vou lá buscar, então, que eu tô zerado. Olha o doidão aqui. Ué. Eu não sei se era ghost. Era ghost, era ghost. Muito cara aqui, muito cara aqui, muito cara aqui. Aqui com o cheater? Não, não, não. Quebrei colete, derrubei, derrubei. Nossa, acredito que o cara desviou do bagulho aqui, mano. Mamei. Nossa, eu sou ruim no controlinho. Puta que pariu, mano. Ué, que play bosta que eu fiz agora. Boa, boa. Já dá pra trazer nóis tudo aí, ó. O cara droppou logo uns 5k ali. Vou pegar o Lodos. Se quiser pegar alguma arma aí. Eu vou pegar essa aliceia da ideia. Ô, gente. Ô, gente, tem cara aqui, ó. Onde? Acabei de marcar, acabei de marcar. Que bel, limonada. Ai. Tô torto, cara, mano. Aí parou, né, porra. Ó o Legacy como vai. Bora pegar o carrinho aqui e vambora. Mano, eu já tô na casa do caralho aqui, mano. Ah, eu dirijo? Então bora. Bora, bora. Need for speed. Most wanted. Dois. Caralho, bicho, que caminhão top, hein? Eu não enxergo, porque tem um cabeçudo aqui na minha frente, ó. O Alex desceu. Eu não sei. Eu não sei. Foi uma colisão frontal aqui, ó. Colisão frontal. Pega o quad. Ele pegou outro quad. Vem nessa gente, Legacy. Gente, corre. Eu passei. Meu Deus. Não, não. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Alguém entendeu o que aconteceu ou não? Eu sim, sim. O que aconteceu? Eu não tô entendendo. Eu acho que o caminhão explodiu. Eu desativei o caminhão. Nossa, o outro aí vai morrer todo mundo. Explodiu. Explodiu o nosso carro. Caralho, mano. Eu acho que o caminhão explodiu, velho. Nossa, velho. Já vai clicando. Já vai clicando rapidão. Já vai vir. Já chega junto deles. Ai, foi farta. Ai. Boa. Eu já vou me posicionar aqui, ó. Ah, foda-se. Vamos embora. Não, eu não consegui pegar. Tirei o chute dele, rapaziada. Ah, mano. Morri agora. Não, morreu não. Morreu não. Morreu não. Morreu não. Morri sim, morri sim. É, morreu. Tira o cheater. Tá lá em cima, hein. Mentira, mano. Eu acredito, eu acredito, mano. Eu acredito, mano. Eu vou ressar o cheater, gente. Calma, eu matei um doido aqui. Resta o cheater, resta o cheater. Tô ressando, tô ressando. Ô, Legacy. Nossa senhora, Legacy. Vamos, vamos, vamos. Ajuda o legal. Seu nome, seu nome. Seu nome. Seu nome. Tá doido? Que as kills só pra ele. Tá me mirando, tá me mirando. Da direita, da direita. Direita, direita, cheater. Já era, já era. Tô me mirando aí. Down, down. Down, no caminhão. Sniper caminhão. Sniper caminhão. Acredita, você é morto. Aí, mas que teu parceiro me matou. Sniper caminhão, ô coro. Derrubei um. Tem um lá no fundo agora. Tá passando selfie. Lá do caminhão mesmo. Finalizei um. Porra, esse caminhão. Caralho, Fad e Diamante, mano. Esse moleque tem dois mil. Passou correndo, passou correndo. Vai pegar o caminhão? Vai não, vai não. Passou. Me baixa a ponte, baixa a ponte. Desisto. Errei todos os tiros. Não sai, mano. Vai, Lexi. Chilton. Não sai, Corvão. Não sai, não sai, tá? Nossa senhora. Vamos... Não sai, Corvão. Não sai. Vou pegar essa casta aqui. Vamos chão dos caras aqui, ó. Bora, 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 bora. Não sai, não sai. Vou voltar, vamos voltar, na real. Vamos voltar. Vamos junto, vamos junto. Topo do prédio e tem uns doidão na montanha, Legacy. Os doidão na montanha lá, ó. Vamos pôr desse prédio aqui? Ah, não. Vamos entrar aqui, ó. Ficar com o cover. Ficar com o cover aqui. Não, caralho. Os caras tão passando pro outro lado. Os caras tão passando pro outro lado, ó. Os do prédio tão lá em cima e os outros vazaram. Ai, 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 ai. Entra. Eu falei pra você no deser, tomou. Para, caralho. Derrubei, derrubei. Derrubei. Tem aqui na árvore, ó. Caminhão, caminhão. Derrubei. Tem um, puxando. Puxando. Close, close, close. Passou um correndo nas tendas ali, ó. Tá correndo na rua, guys. Passou pra lá, ó. Passou pra lá, ó. Ela põe ali na minha mente, mano. Nossa, mano. Achei um Vant. Soltei. Cara ali, ó. Passou correndo aí, ó. Dá minhas costas, guys. Morri. O cara ficou preso no meu corpo. Será que eu consigo sair do guys aqui? Tá aqui, ó. Tá ressando, tá ressando, tá ressando. Ressou, cheater. Ressou. Passou correndo, morri. Deixa eu dar uma observada aqui, só pra ver se tem alguém na montanha. Caiu na vila, caiu na vila, atrás de mim. Aqui, ó. Aqui nas casinhas que vai ter, ó, véi. 100% dos caras camperando. Ah, tô vendo, tô vendo aqui, ó. Casa, 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 casa. Tem aqui. Na casinha vai ter. Calma aí, eu tô 6. Vou cair que ser, miau. Calma aí. Vem pra cá, seja pra cá. Não, é o resto. Cuidado do trem, véi. Se eu tenho ninguém nesse trem, não, meu Deus. Tinha um maluco atrás do trem. Eu não sei se ele entrou, guys. Ai, carai. Tá à esquerda, na esquerda. Aqui comigo, dentro da casa. Nossa, tem muito cara aqui, guys. Puta que pariu, mano. Tem mais? Tem um esquadrão inteiro dentro dessa casa, véi. Ele tá escondido atrás das arvinhas de fora. Na parede de fora. Tem um cara aqui, ó. Tem, tem um esquad aí, onde eu marquei, ó. Peguei, peguei, peguei. Os de dentro matou todos? Peguei, peguei. Espera, vou matar. Peguei, peguei. Boa, boa. Acho que vai roxar. Comigo. É o que foi, véi. Tem mais um, tem mais um. Ruim, ruim, ruim. Boa. Ainda suprema, alió. Vai ter mais um? Tem embaixo. Acabou as balas. Negativo. Acabou, tá aqui, ó. Tá negativo, rapaziada. Aqui, ó. Marquei, marquei. Ai, senhor. Caralho, é isso? Isso aí linda, cara. Bora, porra. Joguei em deflama, Zorzoni, peguei gold. Foda-se. Título do vídeo de YouTube, mano. Essa foi braba, essa de gold. É louco, mano. Eu tô totalmente carregadaço aqui, mano. Mas foi boa. GGzada, mano. YouTubezada. Daquele jeitão, mano. Não, é sério. Tchau. Tchau.